Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando o Faxo aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos aqui novamente jogando Nano Factory, exatamente onde hoje a saga do pãozinho continua, estamos aqui no terceiro episódio da saga do pãozinho, a saga do pãozinho nada mais é do que a saga pra fazer esse pão aqui, que é mais complicado do que parece, porque a gente tem que fazer essa poção, que é um pouco complexa, a gente só vai conseguir fazer ela aqui usando o Crafter, painel de vida pra fazer esse negocinho aqui, o tubinho de ensaio, só que o tubinho de ensaio vai embora depois, a gente vai ter que jogar ele fora e tal. Usa glowstone, que é o ingrediente mais difícil, gunpowder, nether wart e água, mas usa uma outra coisa importante também que a gente não tá falando, pão né, pão, pão, e hoje é o dia do pão, hoje a gente vai fazer o pão da saga do pãozinho, certo? E a ideia é justamente fazer uma farm de pão aqui, uma fábrica de pão na verdade né, a gente vai pôr uma plantação de wheat embaixo e a gente vai fazer a fábrica de pão. Como que faz pão? Ah, você põe o wheat e três na crashing table faz o pão, certo? Certo, mas errado, porque no create a gente consegue fazer de uma forma melhor, a gente consegue fazer primeiro a massa, que é simplesmente misturar farinha com água, a gente pode usar aqui o ventilador, e a farinha a gente consegue simplesmente jogando trigo direto aqui numa millstone. Ou seja, é 100% de chance com um trigo fazer um pão, porém existe a chance ainda de fazer até três pães com um único trigo, e é uma receita muito melhor e vantajosa nesse ponto. Outra coisa que sai, a gente sai com semente, e a semente, o que a gente pode fazer com a semente? Eu não faço a menor ideia, a gente pode fazer seed bullet, que eu não sei pra que que serve. A gente pode fazer com algumas coisas do relicarry, e só. Não dá pra vender? Não, dá pra gente fazer bonimil, certo? A gente tá no ponto 16, então dá pra jogar no negocinho e fazer bonimil. Bonimil dá pra fazer alguma coisa? É... não. Ah, não serve pra nada a semente. A gente vai jogar fora, provavelmente. Eu não sei como fazer com a semente, eu não sei se eu faço bonimil, porque eu já tenho a farm de bonimil. A gente tem aqui a farmzinha de a fábrica do tier 3 aqui, que a gente tem bonimil a rodo, então eu não preciso de bonimil, na verdade. Olha o bonimil aqui, ó. Olha quanto bonimil, tá vendo? Tem bonimil pra vontade. É tranquilaço. Então, porra fora, bonimil. Então, vamos começar no começo. Qual que é o começo de tudo? A gente precisa fazer uma plataforma. Então, agora é a hora da plataforma. Qual o tamanho? Não faço a menor ideia. Mas, vamos começar aqui. Ah, mas você não vai construir galpão aí? Vou, pessoal. Fiquem tranquilos. Vai sair a DLC dos galpões mais um moinho algum dia. Aí é só comprar a DLC que vocês vão assistir aí. Mentira. Um dia a gente faz. Na verdade, os galpões aqui, eu tô querendo ver se eu faço... É, eu vou pegar esse mapa, copiar no criativo, vou construir no criativo, porque eu sou péssimo construindo. Principalmente pra design. E é mais fácil eu ir no criativo e ficar construindo o quebro-põe, 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 quebro-põe. Aí, depois que eu tiver o design pronto, eu pego o carãozinho e replico ele aqui no survival. Aí eu vou ter que ir atrás dos materiais e tudo mais. Isso vai ser pra esse galpão, esse galpão, o galpão lá de trás e o moinho também. Vai ser tudo. Tudo no mesmo pacote aí, na mesma DLC. Certo? A fábrica de pão é pra ser pequena. Eu acredito que isso aqui deve ser o suficiente tamanho. Espero eu. Vamos pegar aqui nossa varinha de construções. Vamos pra trás. Bom, bom. É isso. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, dez, treze. Ah, vai ser treze por treze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ai, não! Ai, não! Eu não fiz isso! Mano, eu odeio essa varinha de construção de vez em quando, cara. Porque às vezes ela constrói errado. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze. Mano, faltou um bloco! Faltou um bloco. Mas tá bom. Tá bom. Vamos lá. A gente vai pegar esse bloco e a gente vai continuar construindo aqui os negócios. Bom, então aqui a plataforma tá pronta. Eu tô pensando seriamente em usar essa plataforma justamente pra fazer o pão. E também pra gente fazer o pão... Depois montar o pão global, digamos assim. O pão boladão aí. Porque essa aqui já tá fazendo a glowstone. Então a gente vai ter que passar a glowstone pra lá. Outra coisa que a gente vai ter que passar pra lá depois é justamente nether wart, que a gente vai passar pra lá também. E agora, acho que a primeira coisa que a gente precisa é definir o tamanho da nossa farm de trigo. A vantagem é que a gente tem água de monte aqui na lateral. Então... Eu vou... Cara, não sei como é que eu vou fazer, mas eu acho que eu vou puxar a energia... Mano, tem tanta coisa passando aqui embaixo já. O certo mesmo era eu passar essa energia daqui pra lá. Mas a gente tem dois tubos aí pra transporte, pra fazer isso. E um... E tem esse negócio aqui também, velho. Tá, eu vou ter que dar um jeito de passar a energia pra cá. Eu tenho que definir da onde eu vou puxar. Definindo, a gente faz a farm aqui. É... Eu não sei se vai precisar de mais tamanho, mas eu acho que a gente vai fazer meio que uma 4x4. Então a gente pega aqui a nossa hole. Vamos colocar aqui em algum lugar. Acho que aqui tá bom. 1, 2, 3, 4. Tá bom aqui. Vou pegar um bar de... Tem um bar de água aqui já, ó. Um bar de água. A gente vai... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu acho que a farm, o que ela pega, se eu não me engano, é isso aqui, cara. Eu tenho quase certeza que como ela roda circular, ela pega isso aqui. Às vezes ela pega mais um daqui e um daqui. Eu tenho que ver. Eu vou fazer o máximo que dá pra pegar. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer assim, só pra garantir. Aí se não pegar, a gente quebra. Não tem problema. Bom, 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 bom. Vamos plantar aqui e a gente vai fazer uma máquina. Eu sempre... Mano, eu sou uma besta. Eu sempre pulo nisso aqui. Eu sempre esqueço. A gente vai fazer uma máquina mais ou menos igual a essa aqui pra coletar as coisas. Bom, agora que eu passei, eu trouxe a energia. Decidi trazer daqui mesmo, ó. Daqui, ó. Tá vendo? Trouxe pela água. Bonito, né, cara? O cano do crate interage com as mecânicas do 2. É... Acho que... Isso aqui, eu não lembro de qual. Acho que é a versão da 1.13, né? Que começou a deixar por cerca, dentro da água e tal. Só ver se isso aqui não tá invertido. Não, não tá invertido. Tudo certinho. Certinho, certinho. Isso aqui eu vou subir também pra depois energizar aqui. Mas, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar, fazer o... Dois, três, quatro. Baixa tudo isso aqui pra um. Peraí. Baixa tudo pra um. Pega a cola. Passa a cola aqui. Boa. Colou. Beleza. A gente pega esse cara aqui e põe aqui em cima. Vira pro lado certo. Pro lado, pro lado certo. Falaram pra mim que dá pra mudar esse negócio pra fantasma. Ah, isso aqui é movimento de ancoramento. Pô, eu juro que eu não sei como é que faz, cara, esse negócio pra deixar fantasma quando para. Mas tudo bem. Não faz diferença. Não vai parar isso aqui. Aqui a gente põe esses caras aqui. Eu acho que é desse lado, né? Se não for, a gente inverte. Não tem problema. Aí, 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 a gente tem que colocar um baú e a gente tem que colocar um conector. O conector, provavelmente, eu vou colocar ele assim, pra cima. Tem que passar cola, né? Passa cola. Isso aqui vai ficar bem na pontinha. Vamos pôr ele um pra dentro. Vou colocar ele aqui, assim, ó. Por quê? Porque aí a gente vai tirar pra cima esse negócio. Porque ele precisa de um de altura, meu negócio vai ficar aqui. Aí a gente tira pra cima e vai ficar beleza. Só que eu preciso de um baúzinho. Que eu esqueci, né? Obviamente. Eu nunca consigo trazer tudo. Eu sempre esqueço a porcaria de um bloco, né? Não tem como. Põe aqui, ó. Um, dois, quatro, cinco, sete, oito. Baú. Aí a gente vem aqui, ó. Põe aqui. Plac. Pum. Beleza, temos um baúzinho. Show de bola. Aí, pra energizar esse negócio, vamos fazer o seguinte. A gente sobe o eixo. Aqui, a gente vai ter que ter esse aqui, né? Isso vem pra cá. Em algum ponto aqui, eu vou colocar esse cara aqui. Certo? A gente vai deixar esse aqui com quatro de velocidade. E, em cima dele, a gente põe uma cogwheel. Bonitinha. E, do lado da cogwheel, deixa eu mudar esses caras aqui. A gente pega esse vertical e um eixo. Rá, moleque! Bão, 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 bão! Tá plantando. Agora, eu só preciso realmente plantar os trigos aqui. Primeira coisa, porque aí já começa a acumular aqui dentro. Certo? Então, tá aqui o que sair, vai sair aqui nesse conector e vai sair aqui pra cima. Então, a gente já tem aqui um cachotinho preparado, já com upgrade de Void. Plantação, eu não costumo parar ela. Então, ela precisa usar mais. Agora, a gente tem que planejar o seguinte. A gente precisa fazer três coisas. A gente precisa, tipo, jogar o trigo numa millstone. Dessa millstone vai sair farinha. A farinha, a gente tem que lavar ela pra fazer dug, que é a massa do pão. E a massa do pão, a gente tem que cozinhar ela pra fazer o pão. Como que a gente vai fazer isso? São três ventiladores que a gente precisa. Dois ventiladores, desculpa, e uma millstone. E também, a semente que sair, provavelmente eu vou jogar ela de volta pra cá. Porque não tem uso pra semente e aqui ela vai acabar sendo jogada fora. Como que eu tô pensando em fazer isso, na verdade? Eu pensei... Deixa eu fazer primeiro os ventiladores e a millstone, que aí fica mais fácil. Então, bora que bora. O problema sempre é vai e volta da minha coisa principal. E vai e volta do meu negócio principal. Toda vez vai e volta do negócio principal. Vamos lá. Millstone. A gente faz aqui a millstone, bonitinha. O ventilador a gente vai fazer dois propeller. Tá, eu consigo fazer um. E vamos fazer mais algumas placas de ferro aqui pra jogar no sistema, porque é sempre bom ter um pouquinho. Beleza. E a gente faz mais um propeller. Eu vou fazer mais um desist... Um desist case, então. Um desist machine, porque a gente tá com pouca também. 16. Tá bom. Beleza, beleza. Então, dois esse aqui. Pega aqui. Dois ventiladores. Eu preciso planejar essa fábrica. Eu quero que ela fique mais ou menos bonitinha. Eu lembro que eu já fiz isso aqui na NoFactory 1. Faz bastante tempo. Eu fiz também isso aqui, acho que no UFC também. No UFC medieval, eu fiz uma fábrica dessa. Mas vamos lá. O que eu tô pensando, seriamente, é o seguinte. A gente pega isso aqui. Eu pensei em colocar... Jogar isso aqui um pouco mais pra cima. Isso aqui você deixa. A gente põe um eixo aqui. Não, tem que ser aqui embaixo o eixo. E aqui. Então, o eixo aqui e aqui. Você tá sem eixo? É sério? Cadê meus eixos, mano? Tá bom. É... Isso aqui daqui pra cá. A gente coloca aqui. Isso aqui vai subir e a gente pode jogar ele pra cá. Hum, na verdade, isso aqui... Hum... Se eu fizer a esteira, dá até pra fazer mais alto. O que é bom, porque eu preciso de um pouco de altura nesse negócio. Justamente com a dos ventiladores. Hum... Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Talvez não precise ser mais alto. Talvez eu possa só fazer de lado, assim. Ah, mas vai fazer a esteira pra tudo, então. Pra facilitar um pouco a minha vida, na verdade. Que eu ponho isso aqui pra cá. Aí eu posso jogar de volta. Primeira coisa, jogar de volta o coisa pra cá. Calma, eu preciso pegar mais eixo. Bom, pessoal. O certo era eu colocar eixo aqui e aqui. Porém, não vai funcionar por causa que o eixo se liga. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou subir de novo. Hum... Então a gente vai colocar a Milstone realmente aqui. Isso aqui vai facilitar a minha vida também pra trabalhar com os ventiladores. Então a gente põe isso aqui e daqui aqui. E esse aqui sai daqui pra cá. Aí a gente consegue fazer isso. E isso. Liga aqui. E liga aqui. O difícil vai ser fazer ligação dessas carinhas todas. Mas a gente dá um jeito. Principalmente aqui que a gente vai precisar de um coisinho. Em relação ao ventilador, cara. Eu não posso colocar em... Eu até posso colocar embaixo. Não posso colocar embaixo. Porque não tem como fazer a ligação. Então a gente põe ele... Hum... Como que eu vou fazer isso, velho? Sempre o design da fábrica é o mais complicado, na verdade. Por causa de energia e tudo mais. Deixa eu pensar um pouquinho. Tá, galera. É o seguinte. Pra energizar isso aqui, eu vou energizar nesse ponto aqui. Eu só não sei se eu vou puxar daqui ainda. Provavelmente daqui do lado pra subir um pouquinho. Tal, tal, tal. Mas a real é o seguinte. Eu preciso de um eixo aqui. Um desse aqui. Então aqui. A gente tá fazendo um... Um negócio inversor, certo? Eu descobri que quando esse cara tá descendo, o ventilador tá empurrando. Que é o que a gente quer. Então beleza. Então a gente faz isso, isso. O ventilador empurrando, o cara descendo. E aqui a gente liga desse jeito. Porque essa esteira, como isso aqui tá invertendo, uma vai virar pro lado, a outra vai virar pro outro. Então tá certo ainda. E desse cara a gente joga pra cima e a gente vai energizar aquele cara ali. Então tá tranquilo. Deixa eu só fazer isso e isso pra ficar mais bonitinho, menos feinho, na verdade. O que eu preciso agora? Eu preciso aqui, alguma forma de eu coletar o item pra jogar pro outro lado. É... Esse problema é um problema maior. Por causa do que... Se eu usar um chute, ele vai ficar um andar abaixo. Eu queria colocar o ventilador aqui já. Então isso aqui tá um pouco mais complicado do que eu imaginava. A menos que eu faço o seguinte. Hum, mas eu vou puxar o cara no fogo. Não dá também. Puxar na água rola, mas puxar no fogo não rola. Terei que colocar alguma coisa aqui, assim. Aí o fogo ficaria aqui. Aí esse cara cai e vem pra cá depois. Aí eu podia fazer ele subir de novo, né? Tá ficando bem pequenininha a farm, que é a ideia, né? Mas eu ainda tô na dúvida. Deixa eu pensar aqui mais um pouco. Definir mais ou menos como é que eu vou fazer. Aqui a gente vai colocar o smart chute. Em cima desse smart chute vai ter água. E vai ficar fechadinho aqui. Então esse ventilador, ele vai jogar... Vai jogar os itens na água, porque na água não tem problema. A gente vai ter um filtro aqui com a Dug, que é a massa. Isso vai cair no ventilador. Isso aqui foi uma ideia que o chat da live me deu aqui, que é muito boa, na verdade. Aqui a gente vai colocar um ventilador assim, ao contrário. Porque ao invés de empurrar, a gente vai puxar o calor do fogo. Então o fogo vai ficar aqui, ó. Pra ficar bem enxuta a máquina, né? E o final da nossa máquina, ela fica aqui assim. Aí eu acho que eu vou colocar um baú mesmo e um chest. E provavelmente aqui, ou aqui provavelmente, pra ficar mais bonitinho, a gente vai colocar um esquema de controle, pra gente desligar essa fábrica como um todo. Agora é questão de energizar esse negócio. A gente tem aqui, a gente tem que energizar tanto a esteira como... Coisinha. Tá. A esteira, eu acho que tá mais fácil. Primeiro de tudo, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer isso, 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 isso. Vamos dar uma olhada. Tá certinho. Então, beleza. Tá vendo? A esteira tá descendo, essa esteira tá subindo. O ventilador tá soprando. Ótimo. Então é isso que a gente quer. Pra energizar isso aqui, a esteira foi pro lado certo. Legal. E por último, seria o encased aqui. O ventilador tá... Tá soprando, tá puxando. Ah, é isso. Tá certo, é isso. Então, tá tudo certinho. O problema é que ele não tá puxando na esteira. Hum, acho que ele não vai funcionar, galera. Puts, cara. A ideia é boa, mas acho que não vai funcionar. Acho que ele não vai puxar o fogo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Preciso só... É, não vai funcionar, velho. Que triste. Era pra ser bonitinho. Era pra ser bonitinho. Mas não é. Não funciona. Porque tem que empurrar. A ideia era fazer mais ou menos igual a isso aqui, só que invertido. Tá vendo? Quando empurra... O ventilador tá ali atrás, ó. Ele tá funcionando. Mas pra puxar, eu não tenho certeza. Bom, me deram uma outra ideia boa aqui no chat que eu gostei. Vamos mudar totalmente. Pensar fora da casinha, né, velho? Aqui, ó, a gente vai colocar um deployer. Belezinha. Que fica fácil de energizar também. E o que acontece? O chute já abastece o deployer, o que é muito bom. E aqui, a gente vai colocar uma fogueira. E um esquilete. Que é a frigideirazinha. Show? Beleza. Aí, a gente vai colocar um baú do lado. Aqui. Acho que... Acho que é isso mesmo. Porque aqui vai esquentar também a massa, tá ligado? E não gasta energia, nem nada. Até mais fácil, na verdade. Vou falar que isso aqui fica até mais fácil, que eu posso virar isso aqui, ó. Assim. Já posso energizar aqui, esse cara. Mais fácil ainda. Hum, só aqui, cara. Eu vou pro baú aqui. Aí, a gente põe o baúzinho. Ah, porque você tá usando o baú. Porque eu vou usar o controlador depois. E, teoricamente, se eu colocar isso aqui, invertido, ele vai pegar também. Acredito eu. Essa é a teoria. Na prática, vai funcionar? Acredito que sim. Vamos ver. Então, isso aqui, a gente põe aqui assim, pra gente fechar. O negócio vai ficar não tão feio. Belezinha. A gente precisa colocar um desse aqui, aqui. Pra esse negócio funcionar. Lembrando que essa frigideira vai ter aquele probleminha. Ela vai ter que encher pelo menos um pack, pra depois começar a pegar, né? Hum, isso é um problema também. Sabe por quê? Porque se a gente vai desligar isso aqui, aqui, não vai funcionar com esse lance da frigideira. Porque a frigideira vai continuar assando e depois ela vai precisar de um pack pra fazer. Então, eu não sei como é que eu vou fazer pra desligar esse negócio. Eu tenho que pensar um pouco melhor nessa parte do desligamento, mas vamos dar um jeito. Deixa eu... Vamos botar pra funcionar, ver se funciona. Depois a gente pensa nisso. Isso aqui, aqui. Isso aqui, aqui. A gente precisa pôr água ali também, né? Não só água. A gente tem que pôr trapdoor também. A gente tem que pôr trapdoor dos três lados aqui. Bom, galera. Vamos colocar aqui os... As trapdoors. E a gente já vai colocar água aqui, ó. Água, 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 água. Puxa um balde. Coloca aqui, ó. Importante também, acertar um filtro aqui da Doe. Importantinho. E aqui em cima, a gente vai ter que colocar um... Deixa eu pegar um desse. Esse cara aqui. A gente vai colocar... Grass Funnel também. Aqui, ó. A gente vai poder jogar só a farinha. Tá vendo? Pra esse lado a farinha. E pra esse outro lado aqui, a gente vai jogar de volta a semente. Pra quem não entendeu o que é esse lado aqui, esse lado é só pra jogar a semente de volta aqui. Porque como tem o Void Upgrade, ele vai eliminar a semente. Então, todas as sementes vão embora. Belezinha? Teoricamente, esse lance da farinha, quer ver que funciona? A gente vai jogar uma farinha aqui, ó. Lá, ele vai ficar ali. Uma hora vai virar Doe. E não vai descer. Que incrível. Que incrível. Porque a água não deixa descer. Ah, mano. Mais um problema, velho. Mais um problema, mano. Porque o outro problema é o seguinte. Se a gente põe... Esse aqui eu não esperava, não. Se a gente coloca esse negócio ali dentro... Olha o que acontece na frigideira também. Então ele põe e tira. Põe e tira. Ele só vai começar a fazer mesmo quando tiver um pack cheio. Porque ela não vai conseguir colocar mais. Ela vai ficar com a coisinha na mão. Então eu acho que eu vou mudar essa estratégia aqui também, velho. Eu tô com duas ideias pra resolver isso aí. Mas agora a gente tem um outro problema aqui, cara. Não gostei disso. Não gostei, viu, dona Água? Não curti, tá? Tá, vou pensar aqui. É, pessoal. Pra tentar manter o design o mais intacto possível... Vou precisar mudar um pouquinho aqui a situação. Isso aqui é o quê mesmo? Tá, isso é um eixo. Então aqui... É que a gente vai fazer um negócio diferente. A gente pode colocar isso pra cá. E esse eixo pra cima. Ok. O ventilador... Eu tô pensando em colocar... Ele aqui. O mais chatinho vai ser energizar ele, cara. A gente conseguiu diminuir o tamanho da máquina, né? Legal mesmo se eu conseguisse colocar o ventilador pro outro lado. Essa é a melhor situação. Eu não esqueci de colocar o ventilador aqui. Mas eu odeio cair nesse negócio, velho. Mas que coisa! Mas se eu conseguisse colocar o ventilador... Vou por um bloco aqui mais fácil, né? Nesse ponto aqui... Eu colocaria água aqui. E manteria os itens caindo aqui. O difícil é energizar aqui. Porque a gente vai ter que aumentar o lado. A ideia... Tipo assim... Ah, não faça. Você tá atravessando só por pro lado. Eu quero tentar deixar o menor tamanho possível, tá, galera? Eu não tô tentando... Ah, mas dá pra fazer. Eu sei que dá. Eu sei que dá. Não é tão difícil assim. O lance é... Eu quero deixar o menor tamanho possível. Deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente tem aqui. Pra ver o que a gente pode mudar daqui também. Beleza? Porque dependendo como for, eu posso mudar... Isso aqui, ó. Posso colocar... Isso aqui, ó. Aqui é assim. Vamos ver o que acontece se eu coloquei. Mas aí... Teve jeito. Tá, se eu colocar esse eixo aqui... Tá girando pra cada lado. Tá, eu teoricamente não preciso desse. Isso aqui vem aqui. Tá, galera. Depois de muito pensar aqui... Resolvi deixar esse ventilador desse lado aqui mesmo. A gente vai fazer ele puxar. A gente vai voltar com o deployer aqui. Eu vou colocar um timer no deployer. Pra esse deployer funcionar... Vamos voltar aqui com... Não, você. Você. A gente põe isso aqui. E esse cara aqui, virado pra cima. Ele vai começar a funcionar. Parece que o sinal de redstone faz ele parar. Então, ele demora 7 segundos, mais ou menos, pra cozinhar cada um desses aí. Então, a gente vai usar esses 7 segundos como timer. Eu vou usar ele por baixo. Belezinha. E a gente vai acabar usando, justamente, também... Esse cara aqui, pra energizar em cima. Deixa eu dar uma olhada. Tá puxando, que é o que a gente precisa. Então, é isso mesmo. Tá certinho. Só deixar mais bonitinho aqui. Esse aqui também. A água, nesse momento, vai ser um pouquinho diferente. Ela vai puxar, certo? Então, a água vai ficar nesse ponto. Peraí, mais trapdoor. Então, isso e isso. E pra ela não escorrer, a gente vai colocar trapdoor aqui. E trapdoor aqui. Então, essa água vai vir aqui, ó. Ela vai fazer o mesmo efeito de lavar. Então, a gente resolve o problema da água aqui. Não vai ter mais perigo dos itens caírem. Caiu, foi pro depote. Energizado, tudo. A única coisa que a gente precisa, realmente, é o sinal de redstone aqui. Pra gente parar esse negócio. Então, a gente vai fazer um timer e um notch gate. Se tiver certo... Teoricamente, se eu colocar esse cara aqui, vai parar. Ah, ótimo. A gente pode até... Nem precisa. Mas, pra deixar mais bonitinho... Não. Ele não muda. Ele não muda. Esse cara aqui, ele não muda. Tá. Então, ok. A gente põe aqui o timer. Esse timer aqui tem que ser de 7 segundos. A cada 7 segundos, ele vai deixar o deployer vir e colocar um item aqui. Beleza. Isso aí vai resolver o problema. O nosso problema é de ficar pegando os itens. Eu tenho o meu baú aqui. E eu tenho aqui o meu fúnel. Teoricamente, assim, a gente resolve o problema. Belezinha. É. É isso. Isso resolve o problema e continua pequenininha a máquina. Um pouquinho maior do que eu queria. Mais pequena. Então, vamos lá. Deixa eu liberar aqui. A gente precisa liberar esse cara aqui, que vai ser só... A semente não vai entrar. Tá. É isso. Liberar só trigo. E aí, por que ele não tá entrando? Ah, tá entrando sim. Beleza. Tá entrando. Já tá transformando. A semente vem pra cá. Ele tá tirando. Hum... O ideal era colocar de um em um, cara. Ah, tá. Talvez eu tenha que aumentar um pouquinho esse timer. Só pra garantir que ele vai ter item na mão. Sempre. Eu não sei. É o que eu falei. O timer não é a melhor solução pra isso. O ideal era eu pegar o sinal de algum lugar. Certo? Mas o timer tá funcionando aí dentro do possível. Posso até aumentar ele um pouquinho se eu quiser. Só se eu diminuir isso aqui... Pra um. Aí eu garanto esse cara. Que ele vai entrar sempre de um em um. Mesmo que esteja item em cima. Ele vai entrar sempre de um em um. Ou tirar todos os itens. Ai, ai. Eu queria muito que desse pra ele entender. Eu tentei colocar um comparador nesse cara aqui. Não vai, velho. Não vai. Ele não aceita, cara. Eu queria usar o comparador de sinal, entendeu? Mas não aceita. Não adianta. Eu não sei se adianta colocar de um em um aqui. Sabe por quê? Porque esse cara aqui aceita um monte. Então... Eu não consigo filtrar nele a quantidade. Se eu conseguisse filtrar nele a quantidade, ia ser bom pra ele colocar de um em um. Não. Mas ele coloca vários. Apesar que tá indo de um em um, cara. Ah, acho que apesar que tá indo de um, acho que tá dando certo. Mas por que você tá fazendo tudo isso? Porque você tá preocupado com isso, Fax? Pelo seguinte. Eu quero colocar um sinal pra desligar essa máquina. Tá vendo? Esse eixo vem tudo daqui, certo? Então a ideia é a gente colocar uma clutch aqui e o sinal pra desligar. A partir de onde? A partir desse baú aqui. Pra gente não ter tanto pão assim disponível. Então vamos pegar um stock pile controller lá. E dois negócios de wireless. Pronto. Pensei mais um pouco aqui, pessoal. Esse sinal aqui de 7 segundos é bom porque ele garante que... Isso aqui só vai... Ele vai conseguir cozinhar o item antes do deployer colocar outro. O problema é que o deployer começava a pegar muito item ao mesmo tempo. Como é que eu resolvi isso? Eu vim aqui e mudei esse cara aqui, tá vendo? Pra um. Então ele vai soltar um de um em um item. Como a nossa saída aqui... Nossa, mano. É muito apertada a máquina. É do jeito que eu queria, né? Tá vendo? Ela tá logo abaixo do... Do breast funnel. O breast funnel, ele não joga item se ele reconhece que tem um item abaixo dele. Então ele só vai jogar quando esse cara for transformado em funnel. Em funnel não, em... Em dug. E... Aí ele vai ser puxado pelo funnel e vai embora. Colocar um aqui também é uma boa. Porque aí você não enche tanta esteira aqui. Certo? Aqui não tem como. Ele vai encher. Mas uma hora ele vai travar também porque tá cheio. E assim a gente resolve o nosso problema daqui da frigideira. Que eu não tava conseguindo resolver. Pra finalizar a máquina, a gente vai colocar o stockpile aqui. Ahn... Eu acho que eu vou deixar padrão esse stockpile. Porque eu posso ter bastante pão. Não tem problema. Mas esses aqui eu vou ter que cozinhar na mão mesmo. Infelizmente. Ai, velho. Botei esse negócio. Ahn... Eu vou colocar... Um desse cara aqui com uma dug nele. Pra mandar o sinal. Vamos remover esse cara. E... Colocar esse. E do outro lado, a gente vai colocar mais um sinal desse igualzinho. Com a dug. E esse cara. O que que vai acontecer? Quando esse baú estiver cheio, ele vai travar a fábrica toda. Aí não vai ficar gastando energia à toa. Só isso. É muita economia? É quase nada, não é verdade. Mas tá aí. Nossa fábrica de pão. Super, ultra, mega, blaster. Fechadinha. Pequenininha. Compacta. Deixa eu só colocar esse cara aqui pra ficar mais bonito. Eu acho que é a única coisa que dá pra pôr. De bloco. Acabou. O resto tá compacto. Tá pequenininho. Do jeito que eu gosto. E vai funcionar. Ela vai ficar trabalhando certinho aí. Até funcionar. Lembrando. 7 segundos isso aqui, tá? 7 segundos é o tempo ideal. Mas é isso, pessoal. Tá funcionando bem. A princípio, ela vai rodar no tempo. Daqui de baixo. Da plantação. Porém, quando ela parar a primeira vez. Que eu até diminuí aqui o stockpile. Eu joguei pra 30%. É... Vai acumular trigo. E aí sim vai começar a rodar no tempo da frigideira. Que vai ser um pão a cada 7 segundos. O que eu não acho ruim. Eu acho muito bom, na verdade. Se você quiser algo mais rápido que isso. Aí o ideal mesmo é você trabalhar com outro fã. Você faz o fã no lugar da frigideira. Porque a frigideira limita o cozimento das coisas. O fã, ele vai cozinhar tudo ao mesmo tempo. Então ele cozinha muito rápido. Mas você não vai conseguir um design tão compacto como esse. Eu preferi deixar o design compacto. E é por isso que deu tanto trabalho a fábrica. Mas essa aqui, acho que de todas as fábricas que eu fiz até agora, é a mais compacta. E é que tá dando mais orgulhinho. Eu gosto bastante do meu gerador. Meu gerador é bom também. Mas essa aqui, tá mais apertada do que o gerador. Tá do jeito que eu gosto. E galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí de Nono Factory. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, ué. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho